Estamos dando de cara já, passar uma buchinha aqui na frente, dar uma arrumada, dar uma retocadinha. Usando a bucha, para alisar o semente cola, deixar mais bonito. Depois dele secar um pouco, faz umas duas horas que eu passei mais ou menos, ou até menos. Rebocado. Só semente cola e 5% com cimento. Cimento cola, 5% de cimento, camada fina. Camada fina, espera secar, não é? Aí dá uma secada, aí vem com a bucha e dá uma terminada. Tchau. 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 Tchau.